Eu estava separando aqui por estilos e eu estava ouvindo um Vitor e Léo Nesse Ao Vivo em Floripa aqui O Vitor e Léo para mim hoje eles são das duplas Nós temos duplas hoje maravilhosas no nosso país Mas o Vitor e Léo eles têm um destaque especial Porque além de serem excelentes cantores os dois Que isso é obrigação, que eu sempre vou falar Mas além de serem excelentes cantores Eles têm uma presença de palco fascinante O Vitor é um excelente compositor e musicista Toca o violão como ninguém no estilo que eles fazem E eles passam essa verdade E se tratando, continuando em estilos apaixonantes do nosso país Vamos chamar assim Que eu falei do sertanejo, vou entrar agora no samba, no pagode E eu vou citar, obviamente, o Só Para Contrariar Do meu amigo Alexandre Pires E mais, obviamente, a sua família Que está fazendo 25 anos de carreira e tal Esse CD aqui, inclusive, é 25 anos de carreira O Alexandre ele canta maravilhosamente bem A voz desse mineirinho realmente é uma voz com veludo Então, todas as vezes que eu tenho a oportunidade De assistir o show do Só Para Contrariar E do Alexandre mesmo Eu me emociono bastante Porque a gente consegue chegar no Alexandre Um artista completo Um artista que realmente pode Estar aí fora Representando o nosso país Como ele faz tão bem Continuando ainda no nosso mercado nacional Eu vou citar um cara Que eu gosto muito da voz Estou falando do Maurício Maniel Ele canta muito É um cara que passa uma emoção Ele passa uma dignidade quando canta Quando ele se apresenta com os fãs E absolutamente toca um piano Como muitos poucos artistas do mundo Mudando um pouco agora para os Estados Unidos Para a Europa, enfim, para o mundo Eu vou mostrar uma banda Que eu gosto muito Que é o Coldplay E para mim, dessa nova geração musical Vou chamar assim E tem muita gente que vai falar Não é tão nova assim Não, mas é assim É muito nova Porque eles se reciclam Além de serem jovens Eles se reciclam muito E eles tem uma sonoridade Que agrada Tanto os mais velhos Mais velhos que eu A minha geração E os mais jovens também Porque meus filhos gostam muito Como eu só posso falar de 5 Eu poderia falar de... Eu vou pedir da próxima vez Para falar de 50 E ainda vai ser pouco Mas eu não podia deixar De encerrar essa entrevista Trazendo a minha trilha sonora Ele sempre passa muita emoção Muita verdade E acima de tudo Muito amor Em tudo que faz Mr. Elton John Esse cara aqui Eu não vou dizer dificilmente Que nós temos artistas maravilhosos Mas Vai ser muito difícil Nós escutarmos um artista Tão completo Que escreve tão bem Que toca tão bem E que canta Maravilhosamente bem Essa é a trilha sonora Da minha vida Mais velhos que eu